Hoje a gente vai falar sobre esse assunto tão bacana, né, por onde começar e em QA. Então vão chegando, vão dizendo de onde vocês estão falando, né, falando, se falam do Brasil, do mundo, explicando porque é que vocês estão aqui hoje com a gente, se vocês têm curiosidade ou já conhecem um pouco. Estou muito feliz que você está aqui com a gente hoje, Stefania. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu também estou bastante feliz, gente. Eu gosto muito quando a Mentorama me convida para vir aqui falar com vocês e passar um pouquinho da minha experiência porque sempre vem pessoas falando comigo, olha, eu vi teu webinar lá na Mentorama, eu achei muito bacana, eu vou seguir a carreira e, assim, isso é muito gratificante para mim porque eu sei que eu estou realmente alcançando o meu objetivo que seria ajudar pessoas, né? Mais gente para a área, vem, vem. Sim, suas dicas são muito valiosas. A gente também sempre recebe um feedback muito bom seu quando você vem. E a gente está super empolgado para hoje para ajudar ainda mais pessoas, né? Tem pessoal de Aracaju, de... Maranguape? De Pernambuco. Aham. Não, acho que é Paraíba. João Pessoa, Paraíba. Ah, é Paraíba. Paraíba. E Recife, Pernambuco. Bastante gente. Bauru. Vitória. Muito legal, pessoal. Então, agora eu vou me apresentar. Eu sou a Irinha, eu sou de São Paulo. E eu trabalho aqui na Mentorama e sou a host de vocês hoje. E quero saber de vocês onde vocês já trabalham. Se vocês já trabalham na área, se vocês querem migrar. Se vocês já conhecem QA, se estão aqui para saber mais. Contem aí um pouquinho para a gente enquanto a gente vai falando. O pessoal de Floripa, São Paulo, meu vizinho. E eu trabalho aqui na Mentorama, que é a nossa escola online, com mais de 3 mil alunos, mais de 40 programas de ensino em 4 direções. Programação, marketing, design e games. O nosso formato é exclusivo, porque a gente faz um curso todo pensado para o mercado. Então, ele é pensado junto aos nossos mentores, que trabalham nas empresas top de linha do Brasil e do mundo. E as nossas tarefas são revisadas pelos nossos tutores. Então, você não vai só simplesmente assistir uma aula no seu computador. Você também vai estudar ativamente. E a nossa garantia de qualidade é por conta da nossa estrutura e por causa dos nossos profissionais, os nossos parceiros. E hoje, para quem ficar aqui com a gente até o final, vai ter muita coisa legal. Mas uma coisa super especial de hoje é que nós teremos ofertas bem especiais só para quem está aqui com a gente hoje. E aí, eu quero contar para vocês. Eu falei das empresas, das tops do mercado. Aqui são alguns exemplos. Não dá para falar todas, né? Mas Loft, iFood, Vivo, Hoplon. E para você que vai ficar aqui com a gente participando do webinar hoje, nós teremos perguntas e respostas ao final com a Estefânia. Vamos até aquele pavo reto para vocês tirarem todas as dúvidas. O certificado de participação. Descontos de até 60%, gente. E um guia, que é uma novidade aqui da Mentorema, um guia para iniciar uma carreira de sucesso em QA. A Estefânia também tem um bônus aí para a gente hoje que depois ela vai contar para vocês. Né, Estefânia? Sim, com certeza. E para dar uma palhinha, né? Eu humildemente vou falar aqui. Aí a Estefânia vai me complementar e depois vai entrar nesse assunto. O que faz um profissional de QA? Os analistas de teste são a parte essencial de uma equipe porque eles asseguram a qualidade do produto. Gente, hoje em dia a gente tem concorrência para tudo, né? Todo mundo tem um produto muito bom, a qualidade vem aumentando e a gente precisa testar essa qualidade porque o que a gente quer é consumir coisa boa, né? Coisa de qualidade. Por isso estão aí os analistas de teste. É por aí, Estefânia? Sim. É bem por aí mesmo. Esse é o caminho, viu? É basicamente isso que a gente faz no nosso dia a dia e a gente, cada vez mais, a área de qualidade de software está sendo muito valorizada no mercado e nós estamos tendo muito valor dentro das empresas. Nosso trabalho está sendo muito reconhecido, gente. Tem empresas que antes não tinha QA, não tinha QA, agora despertou para esse mundo e cada vez mais, mais vagas, mais vagas e mais vagas. Uma das áreas que mais cresceu, né, Estefânia, agora na pandemia. E a oferta e demanda, né? Então, quanto mais vagas, mais cresce a procura por profissionais que não estão em escassez no mercado e os que já estão empregados. Então, sim, o tempo todo é recrutador, no LinkedIn, falando até nas redes sociais que nem são de trabalho. Ah, tem uma vaga aqui que você tem interesse. É o tempo todo, gente, sério. A área de QA cresceu muito nessa pandemia, muito. A área de tecnologia como um todo, né? Mas principalmente a área de qualidade. Sim, com certeza. Imagina, gente, que sonho. Você nem precisa procurar emprego. A galera ir lá te procurar nas suas redes. Incrível, né? E também essa área, claro, você pode se desenvolver a ponto de querer programar, crescer e tal. Mas para você que está em transição, não necessariamente você precisa aprender a automatizar, a programar, né, Estefânia? Você pode entrar aos pouquinhos, né? Sim. Essa questão de automatizar, essa questão de programar, é uma coisa que vai ser exigida em algum momento, mas não para você entrar na área. Para você entrar, você não precisa saber programar, você não precisa saber automatizar para entrar. Mas vai chegar um momento na sua carreira que você vai ser cobrado para isso. Então, assim, a dica que eu sempre dou é que comece a estudar antes. Entendeu? Sim, porque aí vai se preparando aos pouquinhos. Sim, com certeza. Então, hoje vamos dar, novamente, muitas boas-vindas à Estefânia Silva, que é analista de testes do Instituto Atlântico. e muitas outras coisinhas mais que ela vai contar para a gente aqui hoje. A palavra é contigo, Estefânia. Ah, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Vamos começar com o meu... Oi, gente! Tudo bem com vocês? Gente, eu sou analista de testes do Instituto Atlântico. Eu vi que tem muita gente de Fortaleza aqui no chat. E quem é de Fortaleza deve conhecer, provavelmente, o Instituto Atlântico. E eu já posso pegar o meu... Compartilhar aqui a tela para vocês? Sim. Tá. Primeiro, antes de tudo, gente, antes de eu começar a palestrar e falar o que eu vim falar aqui para vocês, eu queria muito fazer a minha autodescrição, porque eu não sei se todo mundo que está aqui com a gente hoje está conseguindo me ver. Então, eu sou uma mulher negra, tá? De pele clara. Eu tenho cabelo cacheado, cacheado crespo, curto. Eu estou usando uma bandana... Um lenço amarrado, assim, branco. Eu estou com uma blusa branca também, com óculos transparentes, um batom roxo. Eu estou sentada numa cadeira gaming. Atrás de mim tem uma porta meio de madeira com uma de vidro no meio fosco. Uma parede bege. Provavelmente, quem está conseguindo me ver, está vendo um pedacinho do meu monitor também aqui do lado. Tá? E agora vamos ao que interessa, né? Gente, eu preparei essa apresentação de hoje com muito carinho, pensando muito nas pessoas que realmente, assim, estão começando na área, estão querendo fazer transição de carreira e estão muito perdidos no mercado. Essa pergunta, quero ser que a por onde eu começo, é uma das perguntas que eu mais recebo em todas as minhas redes sociais. Eu recebo tanto no Instagram como no LinkedIn, tem muita gente que está começando, mas, assim, está meio que perdido, sabe? Cego em tiroteio, assim, não sabe para onde vai, não sabe para onde corre. Então, basicamente, seria... Vamos responder essa pergunta aqui hoje e vamos trilhar esse caminho aí com vocês. A Ayrin já me apresentou um pouco, mas eu vou falar mais um pouquinho sobre mim. Eu sou analista de testes, sou formada em bacharel de sistema de informação. Eu estou no mercado de tecnologia há mais de cinco anos, tá? Eu sou produtora de conteúdo no Instagram, arroba, está no bug, então, se você não me segue, segue lá. Eu sou cofundadora da iniciativa das quiacheadas, que é uma iniciativa que a gente tenta trazer mais mulheres, mulheres para a área, pessoas com deficiência, pessoas trans. Tipo, a gente tenta trazer a questão da minoria, da minoria, né? Tenta trazer essas pessoas que estão em situações de mais vulnerabilidade para a área, tenta dar treinamento e tudo para essas pessoas. Eu sou evangelizadora da cultura da qualidade, sou desenvolvedora de automação também. E o meu maior projeto, tipo, de vida, que por que eu compartilho conteúdo, por que eu tenho essa vontade de trazer pessoas para a área, de querer ajudar as pessoas que estão começando. Porque eu acredito muito, gente, no poder e na colaboração para a evolução contínua do time. Não só do time, tipo, time empresa, trabalho em tal time, mas também time pessoas, sabe? Então, eu acredito muito na evolução do produto que eu estou trabalhando, mas também na evolução das pessoas que trabalham muito comigo. Antes de mais nada, né? Eu sempre gosto de começar do início, do princípio e vamos lá. Primeiro de tudo, eu sei que tem muita gente que está aqui na área hoje, que está aqui hoje na palestra, que não sabe basicamente o que é um teste ou tem mais ou menos uma ideia, mas não sabe o que é a fundo. Então, gente, o que é teste? Se eu for perguntar para cada um de vocês aqui hoje, eu acredito que vocês vão me dar várias denominações diferentes para o que é teste. Porque a gente testa tudo na vida. A gente testa um produto que a gente compra, quando a gente vai comprar uma roupa, a gente prova a roupa, então isso também é um teste. Quando a gente vai comprar um sapato, a gente prova um sapato, então isso também é um teste. Então, assim, a gente testa tudo na vida, tudo. Mas, quando a gente fala da área de TI, né? Da área de tecnologia, o conceito de teste, ele é muito mais abrangente do que a gente simplesmente ir em uma loja, comprar uma roupa e vestir aquela roupa e dizer se ela está boa ou não. Então, o teste para o conceito realmente de qualidade na área de TI, ele basicamente é aquela pessoa, né? É aquele time que ele vai dizer se o produto pode ir ou não para a mão do consumidor final. É realmente aquela pessoa que está lá acompanhando o processo de desenvolvimento daquele produto, daquele software, desde o início, desde quando o cliente chega lá e diz assim, chega para a minha empresa e diz assim, olha, eu quero que você desenvolva um aplicativo no estilo que a pessoa da sua casa, ela vai poder chamar um carro e o motorista vai ter um outro aplicativo também conectado e esse carro vai chegar na porta da pessoa. E a pessoa não precisa nem dizer para onde vai, porque o aplicativo já vai dizer. E esse aplicativo vai estar ligado em várias APIs, em vários serviços de rota. E eu não estou falando nada mais, nada menos do que o Uber, né? Ou o Waze. E também o 99, né? Que aqui na minha cidade tem Uber e 99. Então, basicamente, seria tipo isso. Você é aquela pessoa que você vai dizer para a sua equipe, para o seu chefe, se aquele produto pode ir para a produção, se ele pode ir para a mão do cliente final, tá? Essa é uma analogia que eu dou, assim, mais trazendo para o mundo real mesmo, para quem, tipo, está zerado, realmente não tem noção do que é, consiga enxergar isso de uma forma mais clara. Mas trazendo realmente em termos técnicos, né? Um teste, uma pessoa que testa aplicações, uma pessoa que testa software, basicamente ela não chega e fala somente isso, de dizer para o chefe dela, isso aqui vai ou não vai para a produção. Produção, gente, é quando vai para o usuário final, tá? Então, tipo, quando o produto chega na mão das pessoas normais do mercado, na mão do consumidor, tá? Essa é a produção que a gente chama, é o termo técnico que a gente chama na área, tá? Para quando vai para o usuário final. Você que testa aplicações dentro de uma empresa, basicamente suas funções, ela vai ser, você vai interagir com a equipe, né? Do produto, então, vai ter uma pessoa lá que vai dizer o que ela quer, o que ela quer que seja desenvolvido, então você vai estar interagindo com essa pessoa. A partir do momento que você está interagindo com essa pessoa, você também vai começar a imaginar, tá, ele está, a gente já tem um produto, então ele quer mudar, sei lá, ele quer mudar a funcionalidade daquele produto e quer dizer que o, sei lá, o motorista, ele não pode mais cancelar a corrida depois que ele aceita. Então, vamos imaginar o Uber, né? O motorista, ele não pode mais cancelar a corrida depois que ele aceita a corrida, ele não pode mais cancelar. Então, isso é uma nova implementação. Vamos imaginar esse cenário. Então, o teste que está inserido nesse contexto, ele vai, desde a elaboração, né? Tipo, ah, eu não quero mais que o motorista cancele. Então, o teste, ele vai estar lá pensando, tá, se o motorista não cancelar, o que é que isso pode impactar? Se em algum momento do percurso do motorista, ele, sei lá, sofreu um acidente, o pneu do carro furou, ou alguém bateu no carro dele e ele está com uma corrida em andamento, está indo buscar um cliente lá final, e aí, ele está lá, eu não posso mais cancelar. Então, isso também é um papel do teste, pensar a frente, pensar aonde aquela nova funcionalidade vai impactar para o meu cliente, que nesse caso seria o motorista, né? E também seria o cliente que está requisitando a corrida. Porque a gente, nesse caso, aí a gente tem dois clientes finais. A gente tem tanto o motorista, que é o nosso cliente final, como também a gente tem um cliente que está solicitando, né? Aquela corrida naquele momento. Então, esse também é um papel do teste, tá? Mas não só esse, você, além disso, você vai ajudar a equipe de desenvolvimento, o desenvolvedor está lá, a pessoa desenvolvedora está lá desenvolvendo, desenvolvendo e, tipo, fazendo do jeito que ela acha que deve ser. E aí, o teste, ele chega lá também, olha para aquele código. Claro que, para isso, você tem que ter um nível de maturidade um pouco maior para você conseguir ler o que o desenvolvedor está desenvolvendo, né? O código que ele está escrevendo. Então, você chega lá perto do desenvolvedor e você lê aquele código, você fala, olha, eu acho que a gente poderia, ao invés de fazer desse jeito, por que que tu não usa tal biblioteca? Então, tipo, o teste também, ele não está só ligado na produção final do produto, mas em todo o percurso. Então, desde o momento que o cliente chega e ele fala que quer mudar tal coisa ou ele quer implementar tal coisa, até a entrega final, que seria você realmente testar se a tela funcionalidade está ok, você pensar também em níveis de acessibilidade. A gente sabe que a gente tem muitas pessoas com deficiência. Então, eu, como um teste, se eu estou testando uma aplicação web, uma aplicação onde tem lá as telinhas, tem um formulário, eu tenho que me preocupar também se aquela tela, se aquela tela eu consigo percorrer ela usando a tecla Tab, que seriam para pessoas que usam leitores de tela. Eu também tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar com a massa de dados que eu estou usando no meu teste. Então, eu queria muito mostrar para vocês que, tipo, a pessoa que testa a aplicação, ela não é apenas aquela pessoa que vai chegar lá no final, né? E dizer se achou bugs, achei três bugs aqui, não vai subir para a produção. Mas é também aquela pessoa que ela está lá acompanhando todo o processo do início até o fim e muitas vezes, mesmo depois de ter entregado aquela nova funcionalidade, né? De estar em produção, a gente ainda chega lá e ainda testa mais uma vez. Então, assim, hoje, para as empresas, uma pessoa que tem o skill, né? Que ela consegue ser muito detalhista, que ela consegue ser aquela pessoa que tem ideias, que pensa à frente, com certeza ela é uma pessoa que ela vai ser muito requisitada no mercado, vai ser uma pessoa cara para o mercado. Porque é aquela pessoa que realmente tem o skill de ser uma pessoa que testa aplicações, que está preocupada com o time, que está preocupada com o produto e, principalmente, aquela pessoa que está preocupada com o cliente, o cliente final. Então, era essa visão que eu queria trazer para vocês do que realmente é teste, tá? pulando agora, né? O que é que eu faria se eu estivesse entrando agora na área de teste de software, na área de qualidade? Quando eu olho para trás, né? E eu penso na minha trajetória, eu penso que eu quebrei muita cara, gente. Não pense em vocês, que para eu estar aqui hoje falando com vocês foi fácil, foi... Ah, eu peguei lá e eu estudei um pouquinho e eu não. Eu tive que estudar muito e eu queria também trazer essa realidade para vocês, que, tipo, para você que está entrando na área agora, você saiba que a área de tecnologia ela é uma área muito requisitada, porém, ela tem... Tudo tem seus prós e seus contras. Então, a área de tecnologia ela é uma área muito dinâmica. Então, meio que você se torna uma pessoa que você sempre tem que estar estudando, você sempre tem que estar se atualizando o tempo todo. Porque a todo momento surge uma linguagem de programação nova, a todo momento surge uma nova metodologia, a todo momento surge um novo framework. Ah, eu fazia isso desse jeito há, sei lá, dois anos atrás eu já existia uma biblioteca que me ajuda a fazer uma tela de login apenas eu dando um comando. Então, assim, a área de tecnologia é uma área muito volátil. Então, assim, você que quer entrar na área você que tem esse pensamento ah, eu quero muito ir para a área de tecnologia saiba que você vai entrar porém, você vai ser eu não vou dizer o tempo todo porque o tempo todo também é muito tempo mas saiba que você a todo momento você vai ter que estar estudando você vai ter que estar se atualizando porque para você não ficar para trás porque a partir do momento que você para de estudar que você, tipo ah, eu já sei tudo que eu tenho que saber não tem nem como. Na área de tecnologia a pessoa pode ter 20 anos no mercado ela nunca vai saber tudo porque não tem como você saber de tudo. A área de tecnologia ela é muito grande ela tem muitos muitos papéis existem muitas coisas e até eu que estou na área há mais de cinco anos tem coisas de teste que as pessoas me perguntam e eu digo assim eu vou ter que estudar para fazer isso aí. Sabe? Porque não tem como você saber de tudo o tempo todo e você pode até saber superficialmente mas você saber a fundo não tem como, tá? Então isso era a realidade que eu queria falar para vocês que vocês têm que estudar bastante você quer se destacar você consegue ganhar um salário muito bom trabalhando na área de qualidade muito bom mesmo, gente tipo assim nove, dez mil doze mil reais isso em empresas brasileiras, né? Quando você passa para empresas de fora eu acho que esse salário dobra triplica eu nem sei dizer direito mas assim você consegue ganhar um salário muito, muito bom sem precisar pegar trânsito sem precisar você sei lá estar trabalhando de madrugada sem precisar você estar trabalhando no final de semana acontece vez ou outra mas não é uma coisa frequente já existem empresas que estão falando da semana de quatro dias então ao invés de você trabalhar de segunda a sexta você trabalhar de segunda a quinta então assim existem muitas vantagens na área de tecnologia porém existe um preço a pagar que seria estudar bastante esse seria o recado que eu daria para mim mesma se eu estivesse começando na área agora senta estuda que tu consegue essa é a é o que eu queria trazer para vocês e trazer principalmente as coisas técnicas o que é que um QA que está querendo iniciar na área agora o que a pessoa tem que saber qual é o principal a base eu não sei nada eu tipo sei lá trabalho num comércio aqui da minha cidade e a única coisa que eu sei de computador sei lá eu sei mexer em rede social mas eu não sei nada de nada então vem comigo que a gente vai traçar um plano de carreira aqui para vocês e mostrar um pouco o norte primeiro de tudo gente a base para você ser um QA a base para você ser uma pessoa que testa aplicações basicamente é essa daqui são esses seis módulos que eu coloquei nesse slide peguem papel e caneta viu e vão anotando aí esses seis módulos que eu coloquei nesse slide basicamente seria a base você não pensa em construir a sua casa em cima da areia você tem que construir em cima de uma base então para você ser um profissional requisitado no mercado para você ser um profissional que você molda o seu salário fora benefícios fora tudo você tem que ter uma base sólida então entenda primeiro comece a estudar o básico o que seria o básico você entender conceitos técnicos e práticas de testes o que seria isso você entender os tipos de testes então entender saber o que é um teste de caixa branca o que é um teste de caixa preta o que é um teste exploratório testes manuais mas como fazer um bom teste manual porque teste manual todo mundo faz tipo se eu pegar uma tela de login que eu sei lá acabei de desenvolver aqui uma tela de login e eu dar essa tela para minha mãe testar minha mãe tem 63 anos e não entende nada de tecnologia e eu falar para ela oh mãe testa aqui essa tela de login ela vai fazer um teste manual ela vai testar mas ela vai usar boas técnicas de testes ela vai saber pensar na questão de acessibilidade para aquela tela ela pode até pensar se a letra estiver muito pequena ela vai dizer eu não estou conseguindo ver sabe mas assim ela não vai pensar em pessoas que tem que são daltônicas ela não vai pensar em pessoas que usa leitor de tela ela não vai pensar isso ela vai fazer um teste manual ponto mas uma pessoa que testa aplicações você que está se preparando para entrar na área você que sonha em entrar nessa área que eu sei que tem muita gente que tipo almeja entrar na entrar na área almeja entrar em uma empresa onde você consiga trabalhar de casa onde você onde a empresa forneça tudo para você notebook segundo monitor teclado mouse cadeira headphone fora benefícios tem que ter alimentação refeição eu sei que tem muita gente que almeja isso e ganhar tudo isso sem precisar sair de casa então assim eu sei que é o sonho de muita gente mas para isso gente você precisa estudar você precisa estudar então você precisa se diferenciar do restante da da população vamos dizer assim dos usuários comuns como a gente chama na área usuário comum sabe então você precisa conhecer termos técnicos quanto mais termos técnicos você souber quanto mais forte for o seu alicerce pode ter certeza que mais longe você irá tá então como eu falei dos testes manuais né é aprender boas práticas como você desenvolver um bom teste manual para onde é que eu tenho que olhar quando eu vou desenvolver quando eu vou testar um uma tela de login um formulário o que é que eu tenho que fazer para onde é que eu tenho que olhar então isso você aprende estudando tipos de teste teste exploratório ah eu vou fazer um teste exploratório eu vou fazer um teste ad hoc que eu nem coloquei aqui mas o ad hoc estaria dentro do teste exploratório então assim cada um desses tópicos que eu estou dando aqui é só tipo a introdução existe um mundo de coisas por trás de cada tópico desse aqui gente então assim anotem esses seis tópicos aí e comecem a estudar é otimizar né os testes manuais que como eu falei tipo é testes manuais em algum momento ele se torna um pouco cansativo então quais as técnicas você pode usar para otimizar aquele tipo de teste e heurísticas de testes para quem não sabe o que é um heurístico heurístico é um atalho mental que o nosso nosso cérebro tem então quando você fala daquela palavra ou aquela frase automaticamente você lembra de alguma coisa inclusive eu fiz um post recentemente para o meu instagram ontem eu postei que é tipo o que é que a casa de papel uma coisa que tem nada a ver tem a ver com heurísticas de testes então a série eu tentei fazer uma ligação da série que basicamente ela mostra muito bem o que é uma heurística uma heurística no geral mas eu trouxe para o mundo de teste então heurística basicamente é você dar nome a planos que você tem então quando você vamos trazer um teste de login novamente eu vou testar o teste de login então para eu conseguir fazer esse teste eu preciso ter o meu usuário já cadastrado no banco eu preciso ter um usuário senha válido ou inválido eu preciso tipo redefinir a senha do usuário vai que eu esteja colocando a senha errada então eu preciso ter certeza que quando eu vou redefinir essa senha em algum momento esse usuário ele tem que conseguir redefinir a senha dele ah existem sistemas que eu não consigo colocar a mesma senha que eu usei antes então eu preciso também garantir isso então para fazer esses exemplos que eu falei com certeza já existe uma heurística para isso que alguém já pensou nesse tipo de teste antes de você então existem vários tipos de heurísticas que ajudam a gente a fazer muitos tipos de testes tá então para quem está começando na área agora primeiro entender os tipos de testes eu coloquei alguns aqui caixa branca caixa preta exploratório e aí entra nos testes manuais como otimizar os testes manuais e por último dessa listagem aqui entender as heurísticas que existem tá muitas vezes a gente está utilizando uma heurística no nosso teste a gente nem sabe o que está utilizando e as heurísticas gente ajudam muito sério vão por mim mas o que é que acontece para você que está começando agora na área você que está iniciando agora na área você saber isso daqui bem já te garanta uma vaga no mercado pode ter certeza você conhecer isso daqui bem já vai te garantir uma vaga no mercado estuda bem isso aqui e começa a aplicar para as vagas você já consegue uma vaga porém como eu falei o mercado de tecnologia ele é um mercado muito grande porém ele é muito exigente e houve uma grande evolução no mercado antes né como era antigamente como era que uma pessoa testava software ela testava só no final então tipo passava todas as etapas que eu falei para vocês que seria a etapa do cliente chegar e falar o que ela quer o que ele quer passava a etapa do desenvolvedor desenvolver todo o software tá então vamos supor que a gente pegava um projeto de três meses e aí toda essa toda essa parte de tipo o cliente dizer o que ele quer a pessoa de UX design desenvolver as telas para o desenvolvedor desenvolver né desenvolver as telinhas o desenvolvedor pegava aquele aquelas telas ele começava a desenvolver e tinha um outro desenvolvedor ou às vezes era a mesma pessoa que além de desenvolver as telas desenvolvia também a parte do back-end que é a parte que onde está toda a lógica da aplicação e aí a gente tinha três meses para entregar esse sistema só que tipo todas essas etapas aí vamos supor que a gente tinha sei lá três meses a gente tinha um mês para o cliente e o pessoal de UX decidir o que quer o desenvolvedor ele tinha um mês para desenvolver e eu como teste eu tinha um mês para testar e entregar para o cliente certo só que o que é que acontecia nesse percurso aí as pessoas atrasavam as entregas e aí ao invés do cliente e o pessoal de UX demorar um mês eles demoravam um mês e 15 dias para definir o que vai ser feito e depois o desenvolvedor ao invés de demorar um mês que já estava atrasado então ele teria que entregar em 15 dias ele demorava mais um mês e 15 dias e aí a gente de teste ficava sem tempo para testar então o que é que acontecia o sistema tinha que entregar amanhã e só chegava na minha mão eu como pessoa que testa a aplicação chegava só na minha mão hoje e aí eu tinha que testar todo o sistema então todos os cenários de teste que eu pensei em criar durante todo esse tempo eu estou testando tudo em um dia em uma noite então com isso o que é que foi pensado quando a gente pensa em em metodologias ágeis a gente não eu tá gente a pessoa que pensou na metodologia ágil viu que esse formato de trabalho era um formato muito ruim porque como eu tinha pouco tempo para testar provavelmente eu deixava passar muitos bugs muita coisa eu ficava sem testar porque não dava tempo e o pessoal de teste ficava praticamente todo o tempo desenvolvimento meio que sem fazer nada e no final era que tinha coisa para fazer e foi pensado no modelo onde a pessoa que testa a aplicação ela começa a ver começa a pensar no produto que será entregue logo no início que foi o que eu falei para vocês e aí houve essa evolução do mercado então ao invés de você testar apenas no final como era antes e fazer as coisas na pressa hoje a gente tem que testar no início tá e também uma outra coisa era que os testes antigamente a pessoa que testava a aplicação ela só testava apenas as telinhas então como ela pegava o sistema já de última hora para testar ela não tinha tempo de olhar se o desenvolvedor ele desenvolveu direito ela não tinha tempo para olhar se realmente muitas vezes se aquilo que ela estava inserindo estava sendo salvo realmente tudo que ela estava inserindo estava sendo salvo realmente no banco de dados tem que salvar os dados em algum lugar então a pessoa só testava visualmente então ela testava para ver se as telas estavam ok testava os botões se estava sendo enviado sendo clicáveis e basicamente era isso só que com a evolução do mercado tudo ficou muito mais exigente então uma pessoa hoje que testa aplicações ela precisa conhecer tudo isso aqui tudo isso aqui e ela precisa conhecer bem então uma pessoa que entra hoje em uma empresa para eu sou um QA ela precisa conhecer engenharia de software o que seria engenharia de software seria basicamente esse processo que eu falei que eu falei para vocês porque a área que pensou nessa mudança do mercado de a pessoa não testar apenas no final foi a área de engenharia de software então você precisa conhecer a área de engenharia de software precisa conhecer os papéis que existem lá o que quem faz o que e o que é responsável pelo que então você precisa conhecer engenharia de software você precisa conhecer o processo de desenvolvimento o que seria isso ter um processo de desenvolvimento basicamente gente vamos imaginar sei lá a Netflix eu consigo eu consigo acessar a minha conta da Netflix tanto no meu computador como no meu celular como na minha televisão então eu tenho três aplicações diferentes e eu consigo acessar a mesma coisa para que isso aconteça existe um processo por trás então existe um aplicativo que foi desenvolvido para a minha televisão umas telinhas né não digo nem o aplicativo existe umas telinhas que foi desenvolvida e pensada para a minha televisão existe outras telinhas que foi desenvolvida e pensada para o meu celular e existe outras telinhas que foi desenvolvida e pensada para eu conseguir acessar a Netflix na direto pelo browser então eu consigo acessar pelo Chrome pelo Firefox pelo Internet Explorer enfim seria isso então para que isso aconteça existe uma coisa por trás chamada Back End que seria os serviços então uma pessoa que testa aplicação hoje ela pode testar tanto a parte das telinhas tá como a parte do Back End as telinhas seria o Front End e o Back End seria os serviços então para que eu consiga ter essa versatilidade né de poder acessar a Netflix de onde eu quiser existe um serviço vários serviços por trás dessas telinhas e aí seria o Back End então isso seria um processo de desenvolvimento quando você entra em uma empresa você não sabe se você vai testar o Front End que seria as telinhas o Back End que seria os serviços ou se você vai testar aplicativos né tanto para celular como para para TV para relógio você não sabe então assim entender o que é cada coisa entender o que é um Front entender o que é um Back entender que no Back existem vários tipos de serviços existe serviço Red serviço SOAP isso tudo é muito avançado para quem está começando agora sabe provavelmente deve achar que eu estou falando grego mas eu queria mostrar para vocês que existem muitas coisas por trás apenas de apenas de uma tela quando você vê uma tela na Porta Esquisa tem muita coisa rodando por trás daquela tela para poder aquilo dali funcionar bonitinho tá então entender processos de desenvolvimento é muito importante depois desse boom do mercado tá e saber sobre testes né se você vai trabalhar com testes e não sabe de testes tem que saber sobre testes e basicamente o que você tem que saber de testes né o que eu mostrei no slide anterior então seria conhecer as técnicas de testes os tipos de testes os níveis de testes saber isso muito bem e no final de tudo mas não menos importante né saber a automação e essa questão aqui da automação como eu falei logo no iniciozinho né da nossa palestra você não é exigido assim que você entra na área então tipo aí eu tô entrando aqui nessa empresa como que o ex-junio é a empresa dificilmente existem empresas que já já exigem mas a maioria delas ainda não que é você entrar numa empresa como que o ex-junio já tendo que saber a automação sabe não 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 é assim que funciona e muitas vezes as empresas que cobram isso é você precisa saber só o básico mas vamos imaginar que uma vaga tá lá na minha tal empresa tá precisando de um QA e a pessoa sabe sabe tudo isso aqui que eu falei muito bem pelo menos a teoria né porque se a pessoa tá entrando na área agora ela não tem isso na prática ela sabe a teoria mas ela sabe isso aqui muito bem na teoria e ela só não sabe a automação vocês acham que a empresa não vai contratar claro que vai gente a maioria das vagas que estão no mercado hoje é quem bota lá os requisitos da vaga geralmente são pessoas que nem é da área mesmo ou então é uma pessoa que pegou uma outra vaga de outra senioridade e colocou lá então foi copiou e colou e às vezes pode acontecer da vaga tá querendo que a pessoa saiba tudo que tá lá mesmo mas assim dificilmente essa pessoa vai aparecer então se uma vaga pede 50 coisas se tu sabe 25 já te candidata com certeza tu vai saber mais do que muita gente é essa realidade também que eu queria trazer pra vocês porque hoje em dia as vagas pra pra teste né pra que o ex-junio é assim é meio mundo de coisa tem hora que eu eu já sou que o ex-senio então eu já tô um nível um pouco a mais mas tem hora que eu olho assim pra vaga eu digo gente precisa saber tudo isso mesmo sabe porque mas a gente sabe que a pessoa que que criou aquela vaga nem sabia o que que tava colocando ali muitas vezes o requisito dois que tá lá na vaga você sabendo dois você sabe o cinco seis e o sete são coisas repetidas mas a pessoa que escreveu aquilo ali nem sabe do que se trata então se tem 50 itens em uma vaga você consegue você sabe 25 aplica você já vai saber mais do que muita gente essa também é uma dica anotem aí tá gente e né depois que você é eu tô estudando tudo isso aqui por fora eu tô me esforçando eu tô estudando bastante então o que que eu recomendaria né ter uma formação na área gente a gente sabe muito bem que tipo você ter uma faculdade não vai te dar um embasamento muito grande pra tu ser pra tu ser teste de software tá porque o que que acontece Stefania o pessoal tá perguntando bastante é sobre migrar né e tem um pessoal que tá começando eu vi que o pessoal tá bem curioso então já que a gente tá falando em formação é coloca aí um joinha quem já tá na área quem já sabe já fez alguma coisinha na área e coloca sei lá que outro uma carinha feliz quem só tá querendo ir ficou ainda mais interessado sabendo de tudo isso vamos interagir aí gente vamos interagir aí e também se vocês se vocês tiverem mais perguntas assim sobre tudo que a Stefania estiver falando eu vou salvando aqui podem ir comentando tá bom coloquem aí pra gente saber gente contem aí pra gente podem ir interagindo aí que a gente vai a gente vai responder o máximo de perguntas que a gente conseguir olha lá o Matheus já trabalha a Suelen também Mayara Mayara e Marcelo querem conhecer a Valesca também olha que bacana legal legal pessoal então o Cássio eu não entendi ele colocou a cara e colocou a mãozinha quer saber mais e já tá na área o Cássio então legal ó bastante gente querendo entrar então essa parte é importante né Stefania sobre a formação sim muito importante gente muito importante deixa eu só falar aqui um pouquinho do que o que que eu acho tá que uma pessoa que tá entrando na área hoje por que que ela não deve não é que ela não deva tá por que que ela precisa procurar cursos profissionalizantes antes de procurar uma faculdade tá é um curso profissionalizante gente ele vai te guiar então por exemplo tudo que eu sei hoje da área de teste não pensem vocês que eu aprendi na faculdade tá eu sou formada em bacharel eu levei cinco anos pra me formar e assim o que eu sei hoje da área eu não aprendi na faculdade eu aprendi algumas coisas mas na área de teste em si eu tive que estudar tudo por fora por minha conta tá então ter uma formação na área não necessariamente significa que você precisa ter uma faculdade porém existem cenários diferentes tá deixa eu só ela explicar pra vocês uma pessoa que tá sei lá eu tenho 16 anos saí agora do ensino médio é eu tenho condições de fazer uma faculdade e tenho condições também de fazer um curso preparatório faça você tem condições você faça agora não sei já tenho 40 anos eu vou começar agora fazer uma faculdade é não que não possa claro que você pode mas assim pra quem já já tem família pra quem já já trabalha já sabe o peso que é você ter o seu salário você precisa se formar mais rápido do que você conseguir então pra esse público que precisa se formar rápido eu aconselho você fazer cursos profissionalizantes na área de qualidade tá e agora eu queria chamar a Ayrin pra ela falar um pouquinho dos cursos do curso da mentorama pra vocês e aí eu já volto pra pra falar todo o restante sobre essa questão de formação cadê o Homer Stefania? ah peraí daqui a pouco eu vou colocar o longo eu vou colocar nosso slide aqui é mas eu tenho certeza que todo mundo gostou muito o pessoal comentou bastante então isso mostra o interesse do pessoal na área né e no conteúdo que a Stefania tá passando então isso é muito bacana eu fico muito feliz vocês comentando aqui né porque isso é que enriquece o nosso webinar e pra falar sobre isso né a gente falou um pouco sobre a importância da educação aqui com a Stefania né ela tava falando sobre a formação e claro a gente tem diferentes formas de de lidar estudando né a gente pode pode assim fazer uma graduação como ela falou mas existem cursos mais focados né focados pro mercado focado pra uma área porque às vezes a gente faz cursos gigantes aprende um monte de coisa que no final a gente não usa né quem usa báscara hoje que não é da área eu não sei é e o nosso profissão analista de testes é um curso pensado para a área de garantia de qualidade tá então é pra um profissional do mercado é te instrumentalizar pra você sair um profissional pronto claro que depende da sua do seu engajamento né dos seus estudos mas a Mentorama tá aqui pra te ajudar com tudo isso nessa nessa área tão incrível né aqui tem esses slides mas eu acho que isso tá maior ainda do que tá nesse slide falando né que existem tem 444 vagas enquanto a gente vê esse slide aqui na Cato esse dado é de abril e eu já percebi que cresceu bastante né e como a gente comentou aqui tecnologia foi a área que mais cresceu durante a pandemia e analista de testes foi uma das maiores então uma carreira acessível e super promissora dentro do GTI a gente já percebeu né aqui pelo que a Stefania falou mas nunca é demais a gente potencializar isso né que é uma carreira tão bacana que você pode trabalhar de onde você quiser que você pode fazer no seu tempo se você for fazer frila né que você tem possibilidade de se desenvolver rápido né Stefania a gente consegue um desenvolvimento mais rápido do que em algumas outras áreas não é com certeza com certeza gente é como eu falei vai muito do seu tempo de dedicação você se dedicar você vai conseguir muito mais rápido do que uma pessoa que está sei lá fazendo uma faculdade porque eu mesma só vim conseguir meu primeiro emprego na área e não fui na área de QA quando eu já estava no sexto período então ou seja eu já tinha passado três anos estudando e assim ainda não tinha conseguido então a pessoa que foca realmente então você tem que focar em uma coisa aí eu quero ser uma pessoa que testa aplicações eu quero ser um QA então eu vou estudar isso aqui foca naquilo ali e estuda estuda que você vai conseguir sim e é muito mais rápido do que você tipo fazer todo um curso para depois você ir procurar uma vaga no mercado tá tá mudo e esse curso é muito bacana porque ele não é só a teoria como eu contei para vocês né são 44 módulos do básico ao avançado então a galera que não sabe nada aqui que mandou uma carinha feliz podem correr podem clicar na nossa oferta no nosso botão que eu vou até colocar agora aqui para vocês não perderem tempo para conversar com os nossos consultores são mais de 80 horas de prática vocês têm um projeto final incrível que vocês vão pegar uma demanda real do mercado de uma das nossas empresas parceiras que são todas aquelas empresas top de linha que eu contei para vocês né mentorados por um dos nossos experts do mercado e aí você vai apresentar esse projeto vai ser muito bacana e a gente tem ajuda para conseguir emprego com o nosso centro de carreiras que também é uma parte que eu acho que tem um grande diferencial aqui a Gisele do nosso centro de carreiras e ela vai te ajudar a fazer as diretrizes do seu currículo do seu portfólio lembrando que com esse projeto que você já vai fazer aqui com a gente na Menturama você não vai sair do zero você não vai sair cru do seu curso você já vai ter uma experiência para colocar no seu portfólio você vai ter também workshops com especialistas da área tá então para ampliar ainda mais o seu olhar entender outros lugares que vocês podem focar naquela área e uma consultoria individual sobre carreira que a galera tem investido muito hoje quando você acaba de se formar ou está querendo migrar de área é sempre bom você ter uma ajuda é um serviço que as pessoas contratam hoje por um valor alto e a Mentorama tem isso como compromisso com vocês proporciona esse benefício tão incrível sabendo já do que eles trabalham de toda a expertise que vocês já vão estar habilitados para prover para o mercado outro ponto interessante de prática é o nosso Mentorama CodeLab que é um laboratório prático de desenvolvimento de aplicativos para os alunos da Mentorama então com outros alunos vocês vão desenvolver aplicativos mentorados por um expert no mercado de programação vai ter vai aprender na prática vai ficar habilitado tanto na parte de experiência quanto também nas soft skills e também eu acho que a Stefania vai entrar um pouco nisso porque às vezes a gente acha que tecnologia aquele profissional hoje em dia acho que já está mudando a gente não está tão atrasado mas é aquele profissional que fica só no computador Stefania para você falar para uma pessoa eu acho que tem alguma coisa errada aí no seu aplicativo tem que ter um tato né? Sim tem que ter soft skills gente eu vou falar bastante disso e vou dar dicas de como você desenvolveu sua soft skills então fica aí até o final E como eu falei para vocês também aqui no Mentorama CodeLab você vai ter um outro projeto para colocar no seu portfólio fora o network o pessoal que você vai conhecer possibilidades de trabalho com parceiros com os próprios experts do mercado os mentores né? E aqui na Mentorama a gente tem essa possibilidade incrível que é você começar a pagar agora e terminar o seu investimento terminar de começar a pagar seu investimento em seis meses então você tem a possibilidade de começar a trabalhar agora se organizar financeiramente eu vou contar uma coisa aqui para vocês gente estava conversando com a Estefânia que isso pode ser em até menos tempo dependendo do tempo que você engaje né? estudando mas tem aluno 88% dos nossos alunos começam a trabalhar após o quarto mês de curso então é super possível você começar a estudar e começar a trabalhar fazer uns freelas entrar como um júnior numa empresa e depois de seis meses já estar mais organizado e continuar seu investimento no seu futuro que é o nosso curso aqui de profissão analista de testes e eu vou colocar aqui novamente para vocês o nosso botão de oferta e esse botão não é para vocês comprarem nada ainda é para vocês conversarem com os nossos queridos consultores de carreira que são pessoas incríveis super habilitadas para orientar vocês eles vão te ajudar a entender onde vocês estão querendo focar e também a explicar um dos nossos 40 cursos hoje a gente está apresentando um curso que é maravilhoso que é super completo mas a gente também tem outras possibilidades que podem se ajustar mais ao que você está procurando hoje tá bom? então aproveitem essa possibilidade que a Mentorema está proporcionando para vocês 67% de desconto não é pouca coisa então se joguem galera apertem o botão aí e falem com os nossos consultores tá bom? e se vocês querem mais eu vou contar para vocês agora porque a Mentorema está super engajada em conseguir possibilitar profissionais qualificados para o mercado porque às vezes a gente fala não tem muito profissional no mercado às vezes até tem não tem profissional qualificado e a Mentorema acredita no trabalho dela ela acredita que a educação muda realmente o mundo e a tecnologia muda o mundo mesmo então ela quer que vocês se formem bem então os primeiros cinco inscritos ganharão um curso de valor igual ou inferior gente corre aproveita a Stefania falou aqui a importância da educação eu sou uma compulsiva por cursos eu acho que a gente sempre tem que se desenvolver então a possibilidade de ganhar um curso 67% de desconto e ainda mais um curso está muito bom para vocês aproveitarem hoje eu falei aqui dos nossos mentores nós temos vários mentores legais aqui tem pessoal que trabalha na Telecom pessoal que trabalha na Atom Teachers e aqui o nosso curso eu nem vou comentar sobre cada um deles eu quero muito que vocês falem com os nossos consultores mas é um combinado de seis cursos são cinco cursos mais um curso bônus então todos esses cursos são estruturados de forma a te habilitar e instrumentalizar para ser um profissional completo para o mercado tá e após o curso você vai ter muitas expertise quem sabe você vai ser uma companheira diária da Stefania se você quiser e você vai ter fazer testes de APIs UX e UI utilizando as ferramentas de teste para analisar a usabilidade a segurança o funcionamento e o desempenho de diferentes sistemas isso é só um pouquinho do que tem no curso tá gente tem muito mais coisa você vai utilizar essas ferramentas tão importantes para fazer os seus testes e compreender a linguagem Java que é a linguagem mais popular do mundo e a gente falou aqui que para você se desenvolver na profissão você não precisa entrar sabendo automatizar mas isso vai te abrir ainda mais as possibilidades e a Mentorama proporciona isso para vocês sobre o nosso projeto incrível de conclusão do curso você vai trabalhar num case real como eu disse para vocês então você vai lá conversar com um profissional do mercado e falar o que a empresa de vocês precisa aí eles vão contar para vocês e você vai criar um case real para um projeto real vai ganhar experiência muita experiência porque você não vai estar só lendo alguma coisa e é uma demanda real e você vai ter network com essas pessoas tão incríveis que você provavelmente gostaria de estar ali como par e sim numa banca de cinco alunos nossos três foram contratados pela banca então gente é claro que isso não acontece em toda a banca mas a possibilidade de network você estando no lugar com pessoas tão incríveis assim e que tem essa possibilidade de troca é muito bacana e tudo isso você vai poder adicionar ao seu portfólio como eu disse não vai sair cru então vai sair aí com uma experiência ainda com um diferencial na hora de uma entrevista na hora de entrar no trabalho eu contei para vocês como está organizando organizado o processo aqui da mentorama educacional assistir as aulas receber os comentários fazer as atividades e desenvolver o seu projeto então dessa forma você vai criar um caminho muito incrível e super positivo para ter um aprendizado efetivo e você conseguir aí com segurança para o mercado na mentorama você tem sempre comunicação livre com a gente você tem a nossa parte de suporte você até pode falar no discord para a gente que eu vou contar para vocês mas desde o momento que a gente te conhece até o final do seu curso com a gente você tem super o nosso suporte e até mesmo pode fazer chamada de vídeo com a gente falando com o suporte da mentorama no discord o pessoal da tecnologia conhece bastante o discord que essa ferramenta é incrível que você pode fazer fóruns que você pode fazer trocar informações ter workshops fazer esse network que a gente falou tanto você acha importante ou não estar participando de uma comunidade numa fase de migração de carreira ou de início com certeza com certeza participar de comunidades gente é muito importante para todo mundo não só para quem está começando porque muitas vezes a gente está com um problema a gente não consegue resolver a gente vai lá e coloca na comunidade com certeza alguém que está lá já passou por aquele problema e a gente diz olha eu resolvi desse jeito não só para isso para resolver problemas mas também para indicações de vagas então por exemplo primeira empresa que eu entrei na área de qualidade comunidade mesmo foi uma indicação de uma pessoa que estava na mesma comunidade que eu e aí eu fui lá eu perguntei assim para participar do processo e falei o nome da empresa você já alguém aqui já participou e aí tinha uma pessoa que trabalhava nessa empresa e estava na comunidade e falou comigo e disse eu vou te indicar porque se eu te indicar eu ganho e aí ela foi lá e me indicou e assim eu entrei então assim participar das comunidades é muito muito importante gente você conhecer pessoas que estão na área você tipo ter aquele contato sempre mesmo que você não tenha muita experiência mas o pouco de experiência que você tem alguém que está começando agora vai ter menos que você ainda então isso aí vai ajudando entendeu na medida que você vai estudando você vai adquirindo experiência e aí você vai conseguindo ajudar outras pessoas que estão começando agora também é muito importante sim eu também consegui altos jobs por indicação viu não é que a gente não tenha a qualidade necessária mas é se não tivesse também não iam indicar né então esse contato é super importante a Suelen está falando muito a Suelen está falando aqui que está sempre no Discord então quem não está ainda e claro aqui na Mentorama a gente tem a nossa comunidade fechada para os alunos né que ainda tem mais possibilidades de crescimento de network de troca então gente aproveitem eu já listei aí inúmeros benefícios da Mentorama vou listar mais alguns ainda mas é porque realmente eu acredito no potencial da nossa escola eu acredito na educação que a gente promove nos profissionais com os quais a gente trabalha e realmente hoje essa oferta está muito boa está incrível então eu também quero que vocês se desenvolvam a Estefânia falou como é bom a gente ajudar as pessoas e eu adoro esse trabalho por dar essa possibilidade das pessoas se desenvolverem então aproveitem gente é o primeiro passo para vocês mudarem a vida de vocês se vocês quiserem vocês vão ter as coisas na mão de vocês se vocês se empenharem vocês podem ser um novo que há e estarem aqui com a gente futuramente contando a história de vocês e eu falei dos benefícios a gente tem mais benefícios ainda os nossos cursos profissões como eu contei para vocês é um combinado de cursos e de benefícios os benefícios além de tudo que eu falei dos cursos que é óbvio você tem quatro orientações por ano sobre a carreira escolhida seis workshops diferentes ao longo do ano aqui a gente tem webinars mas como você vai se desenvolvendo indo para outras etapas a gente tem workshops desenvolvidos especialmente para os nossos alunos os laboratórios que eu contei para vocês e consultas ao vivo com os nossos mentores com esses profissionais tão incríveis do mercado você vai ganhar o nosso certificado vai colocar ele no seu currículo com a ajuda no nosso centro de carreiras e você pode ser a próxima pessoa a percorrer todo esse caminho aqui com a mentorama e no final conseguiu o seu trabalho ou aqui oportunidade de trabalhar antes da conclusão do curso então as ferramentas estarão aí nas suas mãos para você conseguir o que você quer na sua carreira tá bom eu vou quem aí já apertou o botão quero saber agora contem para mim coloquem um joinha quem já apertou o botão quem já aproveitou o nosso desconto e quem não aproveitou ainda aproveite eu vou colocar aqui novamente para vocês conversarem com os nossos consultores eles vão explicar ainda mais direitinho cada curso para vocês formas de pagamento qualquer dúvida que vocês tiverem então aproveitem gente esse pessoal está aí para ajudar vocês a se tornarem as pessoas que vocês querem ser os profissionais que vocês querem ser e a darem espaço na vida de vocês legal gente Danilo Tiago a Suelen talvez vai conversar de novo com o consultor nosso para tentar uma outra possibilidade a gente tem vários cursos viu pessoal esse aqui é o curso completo pensado na profissão mas a gente tem cursos mais especializados mais focados em algumas áreas tá para quem quiser começar devagar tá bom e o valor desses cursos quem está dizendo aí que é alto às vezes nem sabe o quanto é porque a gente tem esse desconto de 67% e com certeza o benefício supera o custo tá gente porque é tudo pensado muito com carinho para vocês para vocês terem o melhor possível que há hoje no mercado tá então todos os cursos todos os benefícios que eu falei para vocês no site seria 7.920 o que não é um valor alto porque a gente sabe de todo o potencial de toda expertise de tudo que o nosso curso proporciona Moisés é gravado mas tem coisas práticas tá bom só que hoje você tem 60% de desconto né gente então esse valor cai muito por isso que eu estou falando né de vocês aproveitarem de vocês correrem para conseguirem para esse valor cair para 3.000 168 reais e você pode parcelar em até 12 vezes gente 3.168 reais a gente viu mais ou menos né a Stefania falou qual que é a faixa salarial de um que há então em pouquíssimo tempo como que ar júnior ou frila você consegue bater esse valor desse investimento para você né e se desenvolvendo ao longo do ano não é uma coisa a curto prazo né e para quem não consegue ainda com 12 vezes de parcela vocês conseguem dividir em 24 vezes gente 24 vezes no boleto de 177 reais e 48 centavos como eu disse a Mentorama quer encontrar as melhores possibilidades para vocês estudarem aqui com a gente e por isso ela fez uma parceria de crédito estudantil para habilitar que vocês consigam fazer o curso aqui com a gente tá gente então 177 reais o que que a gente gasta com isso gente iFood a gente gasta em pizza às vezes né então sem brincadeira eu acho que é um valor muito justo para você investir em você né e dar esse passo aí em direção que você quer se você gostou de QA a hora é agora aproveita aí que a gente está começando indo para 2022 para já começar daquele jeito com toda a potência que vocês podem o nosso parceiro né que eu contei aqui para vocês que é de 100% confiável de crédito estudantil eu não vou entrar aqui nesses tópicos mas os nossos consultores de venda vão explicar direitinho para vocês tá é super fácil super tranquilo então aproveitem pessoal antes de passar a palavra para a Estefânia novamente eu vou colocar aqui essa oferta e você vai contar um pouquinho sobre as habilidades agora né mas eu eu tenho uma eu tive uma pergunta aqui deixa eu até ver se eu consigo identificar a pergunta de uma pessoa com 40 anos ah eu vi que ela falou que está com 40 anos e está querendo entrar na área é a Daniela e teve mais uma outra pessoa que também está em outra área e tal é possível a ETA tem 42 perguntando se se é possível entrar então gente na área de tecnologia não tem limite de idade tá inclusive é eu teve divulgação divulgação em vários lugares mas eu não sei se vocês chegaram a ver a o Magazine Luiza abriu um programa de para pessoas realmente da terceira idade então você tinha que ter mais de 60 anos para se inscrever para poder aí nesse programa você tinha um treinamento e depois você era automaticamente contratado pela empresa então assim isso para mostrar a vocês que empresas como Magazine Luiza a empresa por exemplo que o meu esposo trabalha que ele também é da área de tecnologia tem programas para contratar pessoas que já estão aposentadas então assim não basta você ser já estar na terceira idade mas assim você realmente já ser aquela pessoa que ah eu não estou mais trabalhando então eu quero começar algo novo então já tem empresas pensando nisso e as que não estão pensando né não assim pelo menos eu não vejo discriminação de idade pelo menos assim eu nunca vi até hoje tá com relação a isso nas empresas que eu já passei e assim é muito eu sei que tem muita área que pensa assim ah se você já tem mais de 40 você já fica difícil entrar mas na área de tecnologia não a área de tecnologia é uma área muito aberta é uma área muito diversa e na área de qualidade também né que a gente também está inserido nesse meio então assim não se limitem por conta da idade de vocês não pensem nisso pensem em realmente você precisa estudar você precisa saber e aí você vai conseguir legal a gente recebe muito essa pergunta e a área da tecnologia é uma área muito generosa quanto a isso né e às vezes você sendo mais velho mais experiente vindo de outra área você também tem outras habilidades que são as soft skills que você também vai falar né sim nada é perdido gente se você está vindo de uma outra área não pense que tudo que você viveu o que você aprendeu nessa outra área você entrando na área de tecnologia vai ser perdido não vai porque assim vai ser mais um skill que você vai ter então vamos supor que você venha da área sei lá eu vou falar do meu caso que eu antes de entrar na área de tecnologia eu trabalhava no comércio então assim o que é que o meu trabalho no comércio me trouxe de benefício na área de tecnologia você é uma pessoa comunicativa eu era vendedora então assim se eu não se eu não falasse eu não vendia então eu tinha que falar e isso eu trouxe para a área de tecnologia então é um skill que eu tenho eu consigo me comunicar com as pessoas eu tenho eu não tenho muita timidez porque eu não eu não podia ser tímida para ser vendedora então assim não pense que independente da área que você está se você vir para a área de tecnologia você não zerou ui você não zerou tipo ah estou zerada não está você vai ter habilidades que outras pessoas que não tiveram a mesma trajetória que você essas outras pessoas não vai ter e você vai ter essas habilidades entendeu isso foi apenas um exemplo que eu dei essa questão da comunicação mas assim existem vários outros um minuto aqui que travou o microfone então gente a gente vai passar a palavra a Stephanie agora mas eu quero lembrar vocês que até o final do webinar vocês vão ter o nosso certificado vai ter as perguntas e respostas que eu vou eu gravei várias aqui para a gente perguntar para a Stephanie podem continuar mandando para a gente ver as mais abrangentes e conversar e ver quais que dão para a gente responder continuem e também o nosso guia de dicas para começar na área e um bônus da Stephanie então continuem com a gente para vocês garantirem tudo isso tá bom e agora com vocês a Stephanie tá bom vamos voltar aqui será que não vai carregar acho que não vai deixa eu fazer o seguinte eu vou recarregar a página e volto já volto gente enquanto isso pessoal vamos colocando aí se vocês têm mais alguma dúvida se se interessaram se estão achando promissora a área pronto vamos continuar tá gente como eu estava falando na questão da formação na área a Irine já falou várias coisas sobre o curso da Mentorama e essa também é uma dica que eu dou para vocês tipo vocês fazerem cursos mas não só você fazer o curso fazer por fazer porque você fazer por fazer também não vai adiantar nada você precisa fazer o curso precisa fazer os cursos ler livros tentar entrar o máximo que vocês conseguirem na área mas vocês também precisam colocar em prática aquilo que você está estudando não vai adiantar de nada você fazer o curso e não colocar em prática o que você está estudando gente não vai adiantar então você precisa colocar em prática você precisa criar um portfólio eu já falei eu falo muito com relação a portfólio lá no meu Instagram então se você não me segue segue lá arroba está no bug também no meu LinkedIn eu falo muito com relação a essa questão de portfólio porque tem gente que pensa que porque está na área de qualidade não tem como criar um portfólio pode sim e deve criar você deve documentar colocar mostrar para o mundo como nesse terceiro tópico que eu coloquei aqui o que você está aprendendo o que você está estudando então você precisa ter o seu LinkedIn atualizado mostrar para as pessoas para os recrutadores o que você está estudando o que você já sabe fazer então mostre para o mundo e esse quarto tópico aqui seria ajudar outras pessoas que é como a Irene falou na questão das comunidades entra nas comunidades da área de qualidade você está estudando já sabe que há casos de teste no modelo GERK que seria utilizando o BDD então tem alguém que está lá com dúvida nesse quesito não sabe criar sinais de teste utilizando o BDD ajuda ela mostra para as pessoas o que você sabe o que você está estudando isso é muito 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 importante gente e aqui chegou o Home Simpson que a Irene falou porque esse Home Simpson reflete muito a vida das pessoas que estão querendo começar na área agora que seria tipo a internet ela tem tanta informação que eu sei que muitas vezes a gente pode ficar perdido sem saber o que estudar para onde começar e tudo mais mas assim esse curso que a Mentorama oferece para vocês é um curso muito bom muito completo e para quem está achando que é caro realmente quando a gente olha para o valor do salário mínimo a gente olha para o valor do curso a gente diz assim nossa é um valor muito alto mas imagina quanto que você vai ganhar se você entrar na área você consegue tirar o valor do curso em um mês porque basicamente quando você entra na área você entra ganhando mais de dois mil reais o salário básico o básico do básico mesmo tá gente estou falando que está em lei uma pessoa que entra na área de tecnologia o mínimo o mínimo do mínimo que ela tem que ganhar né tipo que ela pode ganhar isso está na lei é mil e setecentos reais isso é o mínimo tá o que as empresas fazem elas colocam esse mínimo eleva mais uns setecentos reais que é um salário base de uma pessoa júnior então um júnior quando ele entra na área ele entra ganhando mais ou menos dois mil e quatrocentos dois mil e quinhentos reais dependendo da empresa porque tem empresas que tem um salário de júnior um pouco mais alto por exemplo na empresa que eu trabalho hoje um júnior ele entra ganhando mais de três mil é três mil e um pouquinho então assim é um valor muito bom para quem está começando agora na área então cabe vocês estudar né e procurar empresas que pagam um pouco melhor ou se você quer realmente pegar a experiência a primeira empresa que aparecer você já agarrou uma oportunidade que foi isso que eu fiz quando eu entrei na área eu entrei ganhando esse salário mínimo básico aí de mil e setecentos reais e com menos de um ano eu já tinha entrado em uma outra e estava ganhando mais de mil reais a mais isso foi antes da pandemia né antes desse boom todo aí então eu acredito que hoje né depois da pandemia a pessoa que entra na área ela já consegue entrar ganhando um salário ok e se ela não entrar ganhando um salário tão ok assim mas ela consegue pegar a experiência naquela primeira empresa e mudar para uma outra com um salário muito melhor então a gente tem que pensar também a longo prazo né não pensar somente é é que que ah isso aqui está pesado hoje mas pensa no amanhã é um investimento para a vida de vocês e para a carreira tá e para quem também já trabalha em outra área e está pensando será que no começo eu consigo fazer as duas coisas com frila é até possível né é possível sim gente existem empresas que contratam testadores apenas para frilas então assim você faz o seu horário nessa empresa você não é um não é um trabalho fixo tá é um tipo aparece os projetos e aí eles contratam a os testadores para testar aquele projeto então existem empresas tipo é growtesting eu anotei aqui para falar para vocês o nome direitinho é uma plataforma de testes onde você faz o seu cadastro e aí quando tem demanda eles mandam um e-mail para você e você define o horário que você vai trabalhar então vamos supor que você trabalha eu sempre falo do comércio porque foi de onde eu vim vamos supor que você trabalha no comércio começou às de oito da manhã às seis da noite então você não tem tempo para trabalhar durante o dia então tudo bem você trabalha à noite ou final de semana e aí você tem um prazo para entregar tá aquele projeto então você existem projetos que você independente da quantidade de bugs que você encontra você recebe já existem outros projetos que você ganha pela quantidade de bugs que você encontra então assim existem muitas plataformas nesse sentido então a pessoa que está iniciando agora ela já consegue ganhar um dinheirinho pode não ser um salário de três quatro mil reais mas ela já consegue ganhar um dinheirinho para ir pagando o seu curso para ir tipo ah já consegui comprar blusinhas ali na C&A que é o meu caso então você já consegue ganhar um dinheirinho entendeu você não não entra tipo não fica três quatro cinco anos sem ganhar nada você já consegue ter um retorno do seu investimento nesse mar aí da internet do Homer a gente tem uma boia aqui galera então aproveitem a boia da Miturama é gente aproveitem aí tá não fiquem como o Homer Simpson tá agora vamos falar um pouquinho sobre a questão dos softwares skills que foi o que a Irine falou bastante aí para vocês e que eu também falei né não pensem em vocês porque vocês estão migrando de área mais uma vez você vai ser tudo perdido aí o que você estudou o que você fez não vai como eu falei você não entra na área zerada você tem algum conhecimento todo mundo que entra na área de tecnologia ele entra sabendo alguma coisa pode ser pouco pode mas alguma coisa a pessoa sabe então existem muitos testes que são orientados ao que você já sabe por exemplo quando você vai testar um formulário por exemplo se você em algum momento da sua vida você já preencheu um formulário você já já sabe mais ou menos como você faz para fazer aquele teste entendeu então assim essa questão dos softwares skills que basicamente é suas habilidades comportamentais então como você se comporta em algumas situações e hoje eu trouxe para vocês algumas dicas então anotem aí tá gente dicas para vocês desenvolverem os softwares skills de vocês porque basicamente não adianta você eu sou muito bom em técnicas de testes tipos de testes eu sou muito bom eu sou o cara no Brasil eu sou o melhor mas se você não sabe lidar com outras pessoas se você não sabe não tem muita habilidade de tratar os seus subordinados de tratar as pessoas que são iguais a você então assim não adianta muito hoje na área tecnologia quanto mais soft skills você tem mais caro também você é para o mercado porque a gente trabalha a gente trabalha com computador mas a gente desenvolve sistemas para pessoas então quanto mais humano quanto mais flexível você for vai ser melhor para vocês tá então anotem aí as dicas que eu estou dando você tem uma boa comunicação esse aqui são os quatro soft skills mais requisitados do mercado eu fiz uma uma busca tá pelas em algumas vagas que eu vi no linkedin e aí quando chegava nessa parte de soft skills sempre eles pediam essas características aqui então tipo ter uma boa comunicação é muito importante então você saber se comunicar você saber se expressar você saber tipo falar de forma clara e objetiva para que a outra pessoa o receptor da sua mensagem ela consiga entender o que você está falando então você conseguir transmitir a sua mensagem de forma clara e objetiva ter uma boa comunicação ser uma pessoa ter colaboração então colaborar com o time colaborar não só com o time mas a questão das comunidades que eu falei então tipo você saber é você saber ajudar as outras pessoas como eu falei muitas vezes a gente acha que a gente não sabe nada sabe pouco mas o pouco que você sabe você já ajuda outra pessoa que sabe menos que você então ter colaboração ajudar as outras pessoas da sua equipe quando você entra na sua equipe dependendo do tempo que você está lá você é uma das pessoas que tem mais conhecimento com relação àquele produto então às vezes entra uma pessoa nova você não quer passar não existe isso mais tá gente antigamente nas empresas era assim a pessoa era a ilha de conhecimento só ela sabia e só ela era o centro ali hoje em dia o mercado de TI não procura mais esse tipo de profissional que não quer compartilhar conhecimento com as outras pessoas muito pelo contrário quanto mais senso de colaboração você tiver mais bem visto você vai ser pelas empresas tá ter flexibilidade o que seria você ter flexibilidade seria não significa que tipo o seu gerente vai chegar para você todo dia e vai dizer que você vai ter que trabalhar até as 10 horas da noite não é basicamente isso tá ter flexibilidade é você conseguir se adaptar a determinadas situações então muitas vezes você está trabalhando num produto você já conhece muito daquele produto daquele sistema e aí precisa de ter uma outra pessoa para testar um outro produto e aí você não quer ir para esse outro produto porque você já está acostumado ali na sua zoninha de conforto e não quer ir fazer o teste lá no outro produto então isso também não é uma pessoa muito bem vista no mercado porque você tem que ter flexibilidade você tem que procurar se encaixar onde a empresa te coloca então tentar dar o seu melhor independente de onde você esteja tá e tem habilidades comportamentais o que seria essas habilidades comportamentais seria basicamente você ter aquela palavrinha que é muito utilizada hoje no mundo de tecnologia que é você conseguir ter inteligência emocional muitas vezes eu vou dar um exemplo meu eu estou aqui nessa cadeira eu só faço surtar mas eu tô lá assim o meu comportamento tá perfeito entendeu então assim você conseguir se controlar não ser aquela pessoa explosiva que apareceu um bug aqui seu desenvolvedor burro não sejam esse tipo de pessoa gente procurem ser sempre tentar ter uma boa comunicação com todos da sua equipe e ter bons comportamentos então tipo não usar certas piadas que isso não é bem visto no mercado então utilizar piadas homofóbicas isso não é um bom comportamento às vezes a gente fala sem querer mas a gente tem que se policiar a gente sabe que a gente vive num mundo machista mas a gente tem que se policiar tem também outros tipos de habilidades que é muito requisitado é você tipo ah apareceu um bug como é que eu vou chegar para o meu para o desenvolvedor e vou explicar para ele que isso é um bug que isso aqui tá errado de uma forma que eu não pareça agressiva eu não pareça que tipo eu estou querendo mandar nele então ter habilidades comportamentais é muito 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 importante tá e agora eu vou dizer a vocês como que a gente faz para desenvolver esses soft skills que eu falei então como você faz para desenvolver isso aprenda a se autogerenciar então se você aprende como a gente hoje vive num mundo de home office então basicamente você tem que saber gerenciar o seu tempo então se autorregular né você tem que tipo saber que você não pode ficar o tempo todo na rede social você tem sua demanda para entregar então você tem que se autorregular administrar as suas emoções administrar as suas tarefas né o que você tem que fazer você tem que administrar isso para você conseguir trabalhar bem aprenda a gerenciar o seu tempo que é como eu falei essa questão de tipo ficar em redes sociais tem empresas que são muito flexíveis a empresa por exemplo que eu trabalho hoje eu tenho que entregar o que eu tenho que entregar pronto mas ele não fica controlando se eu estou na rede social não não tem isso mas assim a gente tem que se policiar então eu tenho isso aqui para entregar então eu vou focar nisso aqui tá e ter a cultura de feedbacks para quem está entrando na área agora e não sabe o que é feedbacks é basicamente você chegar para a sua equipe e pedir para a pessoa te dizer o que ela está achando do seu trabalho então dependendo da equipe que você está existem vários níveis né de existem vários níveis de hierarquia então muitas vezes um desenvolvedor ele acha que o teu papel é um mas aí o pior né que seria o dono do produto ele acha que o teu papel é outro então você tem uma cultura de feedbacks e também saber se policiar quando receber um feedback não muito bom você consegue desenvolver muitos soft skills com isso porque você consegue controlar as suas emoções você vai conseguir tipo ver saber como as pessoas da tua equipe te ver ver o que é que tu tem que entregar porque na como eu falei o teste ele não é apenas aquela pessoa que vai testar as telinhas então dependendo da empresa que você vai trabalhar tipo eles vão ter uma visão diferente do que você tem que fazer então ter essa cultura de feedbacks é muito 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 importante tá e uma outra coisa que eu não poderia deixar de falar aqui pra vocês é aprenda a lógica de programação gente aprender a lógica de programação é muito importante como eu falei quando você entra na área você não é obrigado a saber não é mas se você quer crescer na área você quer ganhar um salário de 9, 10, 11 12 mil reais você vai ter que saber a lógica de programação tá em algum momento na sua carreira você pode entrar ganhando como eu falei 2, 400 você vai chegar um momento você vai dizer 2, 400 é pouco ainda mais no Brasil do jeito que tá não dá não dá é pouco então você quer ganhar mais pra você ganhar mais você tem que saber mais se você tem um skill que você sabe lógica de programação você já passa na frente de muito QA que tá aí no mercado há 5, 6, 7 anos e não sabe isso aqui não sabe então pra você que tá começando agora comece a estudar todas as técnicas que eu falei antes mas estude lógica de programação em paralelo por que isso é porque eu tenho que estudar isso em paralelo porque quando chegar o momento que você for cobrado por esse conhecimento que você já vai ter e a gente sabe que aprender lógica de programação não é uma coisa que você aprende da noite pro dia então você vai ter que dedicar um tempo da sua vida aí pra poder aprender isso aqui gente e aí com isso você consegue subir o seu salário e até dobrar ele porque hoje uma pessoa que testa aplicações e ela sabe lógica ela tem a automação de testes ela é uma pessoa ela ganha muito mais do que uma pessoa que não tem entendeu então comece a estudar isso aqui tanto antes mesmo que você não seja cobrado mas comece a estudar tenha uma boa lógica não se preocupe com linguagem se preocupe com a lógica porque a lógica é igual pra todas as linguagens tá e eu sei que vai ter momentos que a gente vai se frustrar né que a gente se frustra mesmo mas assim não deixe uma dificuldade moldar a sua carreira porque eu pensei muito tempo gente em desistir porque tem momentos que é difícil não vou dizer vocês que é fácil tem momentos que é bem difícil mas a gente tem que ser perseverante então assim eu não posso não podia deixar que uma dificuldade moldasse minha carreira eu ganhava mil reais como vendedora numa loja então assim eu pensava meu Deus eu não vou passar minha vida vivendo de mil reais sabe então as dificuldades vão aparecer em qualquer área que você for seguir independente se for área de tecnologia se você for ser qualquer coisa na sua vida você vai encontrar dificuldades mas ela não pode moldar a sua carreira você tem que driblar elas e seguir em frente tá e o seu plano de ação que seria você estudou lógica de programação estudei já sei o que é lógica estou estudando aqui a minha empresa não exige isso de mim mas eu já sei eu tenho uma lógica boa já tenho isso na minha mente aí depois disso o que é que você vai estudar vamos imaginar um salário de 12 mil reais tá gente imaginando essa faixa aí quero ganhar 12 mil reais não quero ganhar somente dois não dois é só para eu começar né para eu conseguir viver mas eu quero chegar nesse salário aí de 12 então você primeiro você vai estudar linguagem de programação você vai estudar um framework para testes de front-end testes das telinhas lá depois você vai estudar back-end que é os testes de serviços lá que eu falei e depois um framework para testes de mobile você tendo esse conhecimento aqui eu tenho certeza que você vai conseguir ganhar aí na baixa na baixa uns 9 mil reais sério mesmo porque isso aqui com mais toda aquela outra bagagem que eu falei gente você é um profissional completo você é um profissional completo você realmente você vai ser uma pessoa requisitada no mercado tá e vamos falar um pouquinho né da nossa dica bônus que eu deixei aqui para vocês eu sei que quem está entrando na área agora não sabe nem como faz para montar um currículo isso eu sei que eu passei por isso e eu sei como é difícil tá é recentemente eu fiz um post no meu Instagram né de como você montar o currículo e eu queria trazer aqui um breve conhecimento para vocês como vocês fazem para montar um currículo já que vocês têm pouca informação né primeira coisa coloquem o seu nome no currículo coloquem o seu nome no arquivo do currículo o currículo para a área de tecnologia ele não precisa ter foto você não precisa colocar dados pessoais então não coloque identidade CPF essas coisas é só o seu nome seu telefone seu e-mail ponto tá mandem um currículo em formato PDF não mandem em formato Word essas coisas não você consegue vários templates prontos já de currículo na internet no site Canva no site do ou no próprio Word mesmo já tem lá um templatezinho você só precisa alterar com as suas informações então coloque um objetivo claro no seu currículo então você está concorrendo para uma vaga de estagiário por exemplo coloque lá no objetivo do currículo quero ser estagiário não coloca aquele negócio antigo quero contribuir não isso não existe mais tá para um currículo para a área de tecnologia você precisa colocar o seu objetivo claro precisa ser claro lá quero trabalhar estou estudando a linguagem sei lá Java sei criar casos de teste assim assim coloque o seu objetivo o que você quer o que você quer com aquele currículo tá liste suas competências o que seriam essas competências seriam as coisas que você sabe fazer então tipo ah eu tenho uma boa comunicação é eu sei lidar bem com pessoas eu eu tenho soft skills então eu sou flexível então liste as suas competências liste também as suas experiências eu sei que quando a gente está entrando na área a gente não tem muita experiência na verdade a gente não tem experiência nenhuma na verdade mas aí você começa a listar vamos por exemplo eu participei aqui do webinar da mentorama então você coloca lá como experiência participei do webinar da mentorama ah eu participei do workshop em sei lá tarará coloca lá eu participei do workshop em tarará essas listagens que eu estou falando para vocês elas precisam ser do mais recente para o mais antigo tá então você precisa colocar lá que você o que você fez por último primeiro tá em ordem decrescente é coloca as suas qualificações então tipo ah eu concluí o curso da mentorama coloca lá tenho essa conclusão e a sua formação acadêmica muita gente que está lá que está entrando na área principalmente quem faz cursos profissionalizantes a pessoa não é formada na área de tecnologia então tipo não tem um diploma da área realmente de TI mas a pessoa sei lá é formada em administração então coloca lá tenho formação em administração e coloca o ano que você fez que você se formou se você já tem uma formação na área ou em qualquer área se você já é graduado já é bacharelado e em qualquer área você não precisa colocar no seu currículo que você tem o ensino médio completo porque pressupõe-se que quando você faz uma graduação você já tem o ensino médio então você não precisa colocar e é isso gente essas são as dicas que eu dou para você criar o seu currículo então se você está estudando um framework sei lá estudando um framework de automação pré-front coloca lá nas suas qualificações coloca o linkzinho lá do teu GitHub se estiver lá ah eu estava estudando como criar cenários de testes utilizando a linguagem GERC então eu coloquei os mercenários lá criei um artigo ou então sei lá botei mercenários lá numa pasta no meu Drive coloca lá cria um linkzinho lá da tua pasta do Drive coloca no teu currículo em qualificações entendeu então tipo vocês tem que tudo que vocês estiverem aprendendo na área coloquem no seu currículo coloquem no seu currículo e o currículo ele não pode ter não pode passar de duas páginas tá então não adianta criar um currículo de cinco páginas porque a pessoa que está te recrutando ela não vai ler ela vai ler o teu objetivo e vai ler o que tu já fez ou o que tu sabe fazer e a tua formação entendeu vai ver se tuas competências batem né com os soft skills que eles procuram e é isso não cria um currículo de dez páginas que não vai ser legal eles não vão ler então assim sejam claros e objetivos no currículo de vocês eu sei que quem está começando não tem experiência não sabe como é como faz mas sigam essa listinha aqui que eu estou passando para vocês que vai dar muito certo sites como canvas ou então no próprio Word já tem templates prontos então você só precisa pegar e alterar não precisa colocar se você é casado solteiro a gente quer dar a gente não quer saber se você é casado solteiro separado tem filho não quer saber disso não minha gente a gente quer somente seu nome seu telefone e seu e-mail ponto é o dado pessoal ah e a cidade que você mora porque existem muitas vagas home office também existem empresas que ainda contratam presencial então a cidade e o estado que você mora também em alguns casos ainda é importante tá e é isso gente se vocês tiverem alguma dúvida podem apontar o celular de vocês para esse QR Code aqui eu não respondi porque a gente ainda vai responder algumas perguntinhas de vocês mas esse QR Code vai direcionar vocês para minhas redes sociais instagram arroba standobug e linkedin stefania silva quando vocês receberem o certificado da mentorama coloquem também no currículo de vocês que vocês participaram desse webinar e quando forem postar no linkedin de vocês podem me marcar lá stefania silva porque eu fico muito feliz eu respondo todo mundo que coloca lá o certificadozinho com me marcando lá tá e pode me marcar em todas as redes sociais mandar perguntas que eu respondo todo mundo pode demorar meu respeito pode marcar mentorama também se tirar fotinho da gente hoje a gente adora repostar também nossa quanto conteúdo legal né o pessoal aqui estava já se sentindo na área eles falaram é stefania muito bacana eu vou só relembrar vocês opa o Wesley fez uma pergunta aqui bem pertinente ele perguntou sobre pretensões salariais para colocar no currículo não coloca quando você for fazer a primeira entrevista provavelmente a pessoa vai te perguntar e você vai lá e fala tá pode continuar Erin pessoal só vim relembrar aqui a gente já vai para perguntas e respostas a gente tem várias perguntas interessantíssimas que a gente vai responder mas só para lembrar quem ainda não clicou aqui no nosso botão aproveitem tá pessoal agora são os últimos momentos se vocês forem lá no site o valor não é esse então é só para quem está aqui hoje com a gente quem criou esse tempinho aqui para investir no futuro para investir na educação em conhecimento ter tanta dica legal aqui com a Estefania hoje aproveita esse presente a Mentorama e a Estefania principalmente está dando aqui para vocês tá gente agora a gente vai perguntas e respostas eu vou colocar a nossa fotinho grande aqui para você ficar na tela e tem várias perguntas bacanas como eu falei para vocês perguntaram se o inglês é importante acho que já até sumiu daqui porque passou um tempinho se o inglês é importante para a área então gente o inglês ele é sim muito importante lembra que eu falei muito sobre a linguagem de programação que você tem que aprender quanto antes é isso o que acontece com o inglês tá se você não tem inglês não quer dizer que você vai ficar desempregado você não vai porque assim tem muita o Brasil é um dos maiores polos de tecnologias do mundo tá se você não tem inglês não quer dizer que você vai ficar desempregado você não vai porque você pode trabalhar sempre para uma empresa interna uma empresa brasileira mas se você tiver o inglês você você passa na frente de muita gente que não tem porque o que está acontecendo agora principalmente com a pandemia empresas fora do Brasil estão contratando profissionais aqui brasileiros só que para você conseguir uma dessas vagas fora imagina ganhando dólar minha gente o dólar está 6 reais você tem que saber o inglês para você trabalhar para essas empresas fora do país então se você o seu sonho ah eu não quero ganhar 12 mil 12 mil para mim é pouco eu quero o céu é o limite para mim então estude inglês o inglês é uma tipo não vai te impedir de entrar na área não vai te impedir de trabalhar na área também não vai te impedir de tu ganhar um salário bom não vai o que que acontece você quer ganhar um salário maior você quer trabalhar para uma empresa de fora você quer ir para fora do país tenha o inglês tá nem que seja tipo o básico gente tem o duolingo eu faço duolingo quem me acompanha lá no instagram sabe eu faço duolingo todos os dias porque com duolingo é de graça eu consigo fazer lá todo dia e vou fazendo então tipo vou me estudando sabe não é que seja uma coisa principal mas vai te ajudar se você tiver eu já rejeitei muitas vagas por não ser fluente no inglês imagina meu sonho é ganhar em dólar eu até postei uma pesquisa recente falando que as empresas da Europa e dos Estados Unidos estão de olho no Brasil por conta de falta de mão de obra qualificada então imagina a gente ganhar em dólar e euro né isso na área de tecnologia então isso é super importante e a Mentorema tem uma parceria com a English Life conversem aí com os nossos consultores vocês já podem sair com o combo todo com o curso profissão com o inglês com outro curso brinde então aproveitem galera que essa dica é muito boa o inglês abre várias portas né claro que dá pra estudar também paralelamente é bem tranquilo o certificado já tá aí no chat pra vocês tá bom pessoal daqui a pouco o guia também vai aparecer e agora eu vou perguntar mais alguma coisinha aqui a Juscelene tá perguntando quais as diferenças de UX e QA QA então Juscelene basicamente é o seguinte a pessoa que trabalha com UX é aquela pessoa que vai montar as telinhas pra usuário ver então é aquela pessoa que vai pensar na usabilidade ela vai pensar nas cores então ela vai montar aquela telinha e vai entregar a telinha pra o desenvolvedor desenvolver e o QA é a pessoa que vai testar aquela telinha entendeu então o QA ele basicamente ele não vai testar só a tela como eu falei ele vai testar a tela dependendo do projeto ele testa também a parte do back-end testa também questões de mobile se tiver ajuda os desenvolvedores então assim são pessoas diferentes que fazem o QA ele pode se especializar na área de acessibilidade pode existem várias vagas pra isso mas não necessariamente ele vai virar em UX não é são coisas diferentes tá boa a gente perguntou também se tem bastante a gente falou sobre freelancer né sobre trabalho sobre freela mas tem bastante oportunidade nessa área com certeza gente se eu abrir meu linkadinho aqui só hoje só hoje eu rejeitei quatro propostas quatro eu já tenho uma mensagem base que eu mando para os recrutadores oi fulano agradeço a oportunidade mas no momento não tenho interesse é bem isso porque agora na pandemia eu mudei de emprego quatro vezes olha e assim a empresa que eu tô agora eu quero ficar aqui sabe cheguei achei meu lugar e vou ficar mas são muitas vagas gente sério é muita vaga o tempo todo o tempo todo todo o tempo a pandemia deu um boom realmente no mercado de tecnologia então o momento da pessoa entrar o momento da pessoa conseguir trabalhar home office e com o tempo ela ir melhorando o salário dela como eu falei o céu é o limite para o salário de quem trabalha com tecnologia é agora o momento de entrar é agora sabe porque é muita vaga são muitas vagas muitas mesmo e aqui isso é muito muito bom eu fiquei pasma com a quantidade de vaga que a gente estava lendo ontem também meu Deus o pessoal também estava perguntando se saiu a pergunta dela aqui perguntaram do site do grow testing se você pode sair poderia passar depois para a gente e qual seria um framework para testes depende do tipo de teste que você quer fazer se você pensar em testes para front-end que é o teste das telinhas eu vou falar dos frameworks que eu já usei existem vários no mercado mas eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito com Java então eu já utilizei o Java o próprio Java aí eu utilizava um framework chamado JUnit para fazer essa automação junto com o Selene o Selene é o robozinho que vai lá percorrer a tela e aí a pessoa vai lá cria os comandos e aí o Selene vai lá e vai clicando nos botões e o JUnit é o que faz a validação por trás ver se o formulário está ok se não está ok se você for fazer um teste de uma automação para a parte de serviços que eu falei aquela parte das APIs então seria basicamente você utilizar com Java também o REST Assure que ele ajuda muito nessa validação REST Assure com o JUnit ajuda muito entendeu então assim o que eu recomendo para vocês não foquem em frameworks foquem em uma linguagem foquem primeiro em aprender lógica depois em uma linguagem de programação e aí vocês conseguem ver se essa linguagem ela consegue ver se ela tem frameworks para você testar em várias camadas então testar tanto as telinhas como os serviços como a parte mobile por aí vai tá mudo eu habilitei aqui o arquivo vocês estão vendo o arquivo das dicas foi para vocês então aproveitem aí são muitas dicas legais o guia de dicas para começar na área vou fazer mais duas perguntinhas a Daniela Abreu está perguntando se a gente tem que saber quantas linguagens para começar na área só uma gente eu comecei na área só sabia Java nem sabia Java direito como eu falei a vocês eu só vim aprender depois porque não é uma coisa que a gente aprende da noite para o dia mas hoje eu já cheguei em empresas por exemplo eu sei Java eu já cheguei a fazer entrevistas para empresas que elas precisavam de alguém para trabalhar com o Node e eu falar para o recrutador eu não sei nada de Node e aí a pessoa falar para mim mas se tu faz os testes em Java tu vai saber fazer em Node e basicamente é isso tipo eu recomendo muito você começar com Java porque ela é uma linguagem fortemente tipada ela é a base então se você consegue se dar bem com Java você consegue se dar bem com qualquer linguagem eu já trabalhei com empresas que eu tive que fazer automação em Ruby e mesmo assim eu sem saber nada outra coisa gente sejam sinceros na entrevista não diga que sabe se você não sabe isso é outra dica eu falei eu não sei nada em Ruby eu não sabia declarar uma variável em Ruby não sabia nada e mesmo assim eles me contrataram e aí durante o tempo que eu fiquei de transição da empresa que eu estava para essa outra empresa eu comprei um curso ou fiz nem me lembro eu fiz um curso no YouTube de Ruby para ver a base e aí depois que eu aprendi a base como que eu já sabia do Java eu consegui me virar foi isso então aprendam uma linguagem foquem em uma gente não fica focando num monte não senão você vai enlouquecendo e não vai saber de nada é de verdade a gente fica sabendo um pouquinho de tudo e muito de nada e muito de nada Stefania queria te fazer uma última pergunta a gente sabe que a área é muito promissora porque você pode trabalhar de onde você quiser você pode ganhar subir rápido ganhar dinheiro fazendo uma coisa legal mas o que mais brilha os seus olhos o que mais te fez escolher poxa é para essa área que eu vou mudar então eu lembro que quando eu fui quando eu entrei realmente na meu primeiro contato com a área de tecnologia foi na faculdade e eu lembro que quando eu fui escolher o curso que eu fui ser bolsista e aí eu tinha algumas opções de curso para escolher e aí quando eu entrei assim a pessoa que estava explicando os cursos explicou vários cursos tinha vários lá aí quando chegou no curso de sistemas de informação a pessoa que apresentou o curso que era o coordenador da faculdade lá na época gente ele falou com um amor sabe sabe aquela pessoa que fala e brilha os olhos você olha assim e diz assim é isso que eu quero eu falando gíria aqui você olha para aquela pessoa e diz assim eu quero isso para a minha vida porque foi isso que ele fez comigo ele me feitiçou quando eu entrei assim eu não eu não sabia eu não sabia nada nada então assim realmente eu aprendi bastante coisa mas assim para eu me especializar na área de tecnologia na área de testes eu tive que procurar tudo o que eu sei por fora tudo o que eu sei por fora porque assim por mais que a faculdade brilhou meus olhos foi aquele primeiro contato que eu tive eu não sabia o que era um ctrl c ctrl v sabia copiar e colar minha gente não sabia sabia nada nada sabe nada e aí tipo foi isso foi o amor que a pessoa a pessoa que me apresentou lá o curso na época o amor que ela falava pela área e aí começou a falar que você consegue ganhar muito bem na época eu ganhava mil reais eu pensei eu quero isso para mim eu quero ganhar bem só que assim não foi tão fácil como eu falei para vocês eu tive que estudar muito quebrar muito a cabeça para poder eu conseguir e hoje eu fico pensando eu quero ajudar outras pessoas por conta disso porque não fazia as pessoas hoje você é a pessoa que faz os olhos brilhar e a importância da influência das pessoas de quem ensina de quem compartilha isso é muito importante mesmo sim muito legal muito legal ouvir essa história Stefania e todas as dicas todo o conteúdo que você passou para a gente dessa forma tão leve e ao mesmo tempo falando coisas tão importantes obrigada 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 pessoal por toda a troca vocês devem ter amado assim como eu amei esse tempo de qualidade a Mentorama quer agradecer vocês por toda a troca eu vou colocar aqui o nosso slide também para vocês seguirem a gente nas redes já falei que podem postar também a nossa fotinho a gente tem material em todas as redes no LinkedIn no Instagram no Face aqui no YouTube no YouTube ficam gravados alguns webinars antigos então aproveitem todo o material disponível para vocês e contem com a gente conversem com a gente para a gente trocar ainda mais muito obrigada pessoal boa noite até mais boa noite a gente Obrigado.